STANDING IN THE LIFE 2 tá com Deus, eu terminei de gravar ai tem que parar de cortar caminho ali acho que tem parte que eu vou cortar pra não ficar muito grande, deixar uns 10 de novo oi Igor vai cantar uma foto, eu que não vou assistir meia hora de cara saindo coisa com coisa ou ou ou, eu ouvi isso é, eu assisto seus vídeos de merda e não reclamo não, depois dessa até fechei uma garrafa d'água uma garrafa fechada de refrigerante com água fazer musculação eu acho que isso é uma bosta chato, vou te falar de corrida olha, se você der dislike no vídeo eu vou dar um like no de vocês quem queira dar um like no de vocês pô, que botão que fecha as coisas, né Gabriel? olha o tipo de fato simples, é chama-se puxar da tomada valeu eu vou pronto, puxei a tomada aham eu vou bem ali pegar, tomar um copo d'água porque eu fiquei com sede e tirar uma água do joelho ali eu volto aqui enquanto água do joelho, isso aí é isso aí é dos tempos dos alados furiosos, velho do primeiro meu pai fala, eu vou ali no banheiro tirar a água do joelho, cortar o rabo do piscaco quando ele fala cortar o rabo do macaco que de vez em quando ele fala eu vou ali enquanto coisa eu vivo já volto não chorem na minha ausência tá bom, eu fico hahaha hahaha só de ver a vida tá fora não meu navegador travou valeu, vamos lá eu vou lá no mercado comprar mais bala fina que eu tô com vontade de comer bala é só ir na jogadeira com bala não, na minha casa não volto aqui não não trocar uma ferraria cico-3 de tração é tenso velho sem ABS também Vamo ver aí, eu preciso ver isso, viu? Não choraram, não? Não. Eu preciso ver isso em replay, cara. Ô, César. Peraí, fala. Tá fazendo o que agora? Vai gravar agora? Não, eu vou no mercado comprar alguma coisa pra comer antes. Depois tu vai e grava o negócio pro filme, o vagabundo. Lazareiro. Tem que gravar. Tem que gravar o quê? Eu já falei. Não falou, não escutei. Ele fala naquela hora que tu falou. Ah, é mesmo. Ah, dá uma grande já. Deixa eu te notar aqui pra não esquecer que a memória é boa. Ah, vou melhorar a volta. Fala. Melhorar a orelha? A memória é ruim, tô falando. A memória aqui é ruim pra caralho. Não, só na parte mostrando teu rosto. Mostrando a língua. Vou fazer isso pra ficar ousado, velho. Não, 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 não. Não, cara. Então eu vou te botar como ser a rede rosa. Ah, mas... Eu quero ser o Ranger Verde, porque ele é foda. Já era? Você não pega. O Igor é o Verde. Então eu quero ser o Coloído. Hã? Eu quero ser o Arcuri, tá ligado? Só pra lembrar que é o Power Ranger, tá? Não é o Sentai... Eu sei. Opa aí, velho. Eu acabei errando. Só culpa. Ai, mano. Nossa, cara. Eu teve um tempo aí que eu assisti o... O que eu tava vendo online. Gokaiger. Gokaiger. Pensa numa série boa, cara. Não. Sentai. Cala a boca. Uma série boa de Sentai. Sentai? É. Sentai? Cadê? Não, cara. Realmente. Tem certeza? Não, cara. Eu gosto não. Será? Ou se não. Olha que eu tenho minhas dúvidas, cara. Sobretudo. Não vai se ferir. Eu vou voltar. O César falando parece que tá cadando. Eu não te amo isso. Caga. Não, César assim. Não, cara. Não sei não, cara. Que isso, cara. Sabe quando a pessoa tá com dor de barriga? E vai... E tá no banheiro? Nossa, velho. Eu tô com um bicho no fogo aqui de 20 minutos. Daí jogando ultilash. Daí começa a falar. Porra, velho. Tô com dor de barriga. Tô com dor de barriga. Daí eu falo. Porra, você vai cagar, né, moleque? Só que for 20 minutos, velho. Eu não vou montar 20 minutos de bicho. Meu Deus. Faz parte daquele vídeo lá da Pirate. Nossa, eu me bati com todo aqui mesmo. Eu sento na frente do... 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 Oh, play 4. 4.000. Só se fô de ouro. Ai, caralho. Fô de ouro? Nossa senhora, hein. Ae, recuperei meus inscritos. Recuperei, hein. Se eu te perdi. Tinha perdido 2. Certo, eu já vou QT zoar. 40 views no meu vídeo da Farage. Olha isso. Não vou para ir até agora. Não vou para a gente ele. Agora a gente se cria como quiser viver a gente de volta. Vamos mandar para os meus amigos e os filhos de volta. E. Cono terrorita. Cora. Acabou de chegar aqui. Tchau, hein. Só que eu vou... Eita, nois. Apareceu o FPS ali. A data lá em cima. Prima, cara. Pode? Tudo bem. Ah, vou melhorar meu tempo mais ainda. Isso é muito bom. Eu quero fazer um dezenove. Eu já voltei. Mais ou menos. Ah, não dá pra fazer um dezenove. Tchau, vídeo.